e partiu galera Super Mario é o destino hein já estou com o bigodinho do Mario bora 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 chegamos galera aqui do Mandaíra Shopping já estou com o bigodinho do Mario para gente assistir aí esse grande filme esperei muitos anos por essa estreia e vamos lá hoje né assistir aí Super Mario o celular vem aqui galera tem os Mariguzos olha o Yoshi está bonitinho aí olha o penequia do mar e outros também olha o Hulk Deus da Guerra é o Potter de Ascanego esse é do Anderinha da Mafra e vai chegar para o canal também viu olha o Mario Kart o Yoshi Kart todo mundo olha o Bowser o Naruto top hein top hein bora bora lá que vamos assistir o filme e está chegando o momento galera o momento especial depois de anos de espera aqui no Cinépolis do Mandaíra olha o cartazão do danado vamos gravar aqui olha que coisa linda Super Mario Bros o filme eita eita alegria olha o que é que é que é que é a princesa olha o objeto é o Bowser olha o Bowser hoje a gente pega viu bicho hoje a gente pega Bowser e aquilo eu irei com medo eita olha o Bowser eita 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 que garrafa hein casquita de baunilha galera bora bora eita 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 agora galera vai começar o espetáculo eita começou nem as propagandas ainda ai começa galera eita Depois do filme, caçar para o bolso, né? Aqui no rodizito, no rodizito, bora lá, galera. Depois do filme, vamos agora arrochar o nó aqui no rodiz, hein, galera? Eita, meu lindo.